Um especialista no crime de furto. Ele entra e sai de imóveis sem ser percebido. Câmeras de segurança registraram pelo menos quatro ocorrências, tendo o mesmo homem como autor. Ele escala os muros com tranquilidade, seja durante a noite ou até mesmo em plena luz do dia. Um dos últimos crimes foi registrado no domingo. Era pouco mais de uma da tarde, quando o criminoso se aproveita da fragilidade do portão para entrar na residência. Repare por esse ângulo que um morador, aparentemente idoso, aparece caminhando e entrando na casa momentos antes da invasão. Logo depois, o bandido chega a olhar pelo vidro da porta. Na parte dos fundos, tenta arrombar outra porta, utilizando uma pedra. Como não consegue, acaba levando apenas um motor que encontra no jardim. Esse criminoso tem 37 anos e costuma agir em vários bairros de Goiânia. Ele entra em casas e lotes e leva tudo aquilo que consegue carregar nas mãos. Na semana passada, esse indivíduo entrou na residência de uma idosa, de 77 anos, no setor Coimbra. Lá, essa senhora passou momentos de medo e tensão nas mãos desse criminoso. Sob forte ameaça, ele obrigou ela a entregar o celular. Ele não estava armado, pegou o aparelho e saiu rapidamente. Desde então, ele vem sendo procurado pela polícia. E nesta segunda-feira, após o compartilhamento de informações entre policiais do 6º e do 38º Batalhão, ele foi localizado e preso. Lá na delegacia, ele foi qualificado e percebeu que ele participou, nesse final de semana, de outros quatro crimes. Que, no caso, foi aberto um inquérito via portaria para poder apurar a atuação dele nesses outros delitos. Neste outro caso, registrado no setor sul no dia 25 de setembro, o relógio da câmera marca 10h35 da noite. Era uma sexta-feira. Ele pula o muro da casa, que estava vazia. 45 minutos depois, ele pula o muro de volta, sem camisa e com uma mochila em mãos. De acordo com a polícia, o sujeito é o usuário de drogas. E a maioria dos itens que furta ou rouba, acaba sendo vendido, por valores abaixo do preço de mercado. O celular da senhora, ele vendeu por 200 reais no domingo. Ele subtraiu um carrinho de cortagrama, que também vendeu pelo mesmo preço. Preso em flagrante, o bandido foi reconhecido por uma das vítimas e deve responder agora por roubo e por pelo menos quatro furtos.